A Margarida voltou, gente. Tudo bem, gente, voltei. Ó, que milagre. Eu acho que faz algumas semanas, não sei, que eu não posto. Me perdoem. A vontade era grande de gravar, mas aí acontece esse imprevisto, e aí é a correria, e são os compromissos do dia, e eu trabalho, e corre pra lá. E é aquele corre pra lá, corre pra cá. É a vida, a gente desenrolando a vida. Mas agora, arrumei um tempo, tô me organizando, e tô voltando. E pra compensar todo esse tempo que eu passei sem gravar, eu vou de novo fazer uma série de oito dias de vídeos, vídeos todos os dias, com diquinhas super especial mesmo. Há pedidos de muitas coleguinhas minhas de trabalho. Essas dicas servem pra dona de casa, pra todo mundo. Lembrando que eu não sou a dona da verdade, e ninguém sabe tudo. São as minhas experiências, o que funciona pra mim, o jeito que funcionou, o jeito que eu gosto de fazer. Claro que tem gente, cada um tem seu jeito. O meu jeito não é o melhor e o único. São as minhas experiências, tá? E, deixa eu ver o que eu ia falar. Hoje é dia 10 de janeiro. Então, todos os dias eu vou postar vídeo, às 19 horas, aqui no meu canal. E o primeiro vídeo de hoje é bem especial, que é o terror das diaristas, das donas de casa. Era pra mim o terror, e é o terror pra muita gente. Por quê? No mercado tem muito... Uma gama muito grande de produto de limpeza. E se você não souber usar, o produto pra aquele área, pra aquele local específico que você vai limpar, dá uma dor de cabeça. Hoje eu vou dar uma dica simples, fácil. Todo mundo tem em casa, não precisa você gastar, não precisa de milagroso produto pra você limpar. Só que é fácil, porém, é bem complicadinho se você não sabe. Aquela mesa, que é a mesa dos sonhos, que a maioria das pessoas tem em casa, que é linda, belíssima. Eu não sei o nome dela exato, mas é aquela mesa maravilhosa, que ela é coberta com vidro, ela tem preta, tem branca, tem bege, transparente, ou é espelhada. É um luxo, é maravilhosa. Mas colocou o dedo, já era. Pra vocês que tem criança, meu Deus, é terrível. Porque você limpou, sujou. Antes de eu mostrar como que eu limpo ela, eu vou deixar várias fotos aqui pra vocês, pra quem, que não é todo mundo que conhece, essa mesa. Ela é linda, maravilhosa, preta, branca, mas é um terror pra limpar. Olha as fotos delas. Vocês viram que luxo? Maravilhosa. Mas hoje, acabou o terror. Eu vou dar a dica como que limpa. Eu vou limpar com vocês na prática. Então, olha aqui a mesa, como que tá. Marcas de mão e tudo. Parece que a mesa tem um ano que não foi limpa. Não é verdade. A dona de casa sabe como que é. Colocou a mão depois que você serviu as refeições. Criança colocando a mão. Fica imunda. Parece que tem uma vida que você não limpa. Mas olha aqui o segredo. Detergente. Um pano úmido. Um paninho seco. Pra você depois secar. Fica joia, maravilhoso. Você vai pingar uma, duas gotinhas. Não muito pra fazer espuma. Pega o paninho úmido. Passa. Olha só. Eu passando aqui bem devagar pra vocês verem. Tira todo aquele grude de mão. De gordura. Tudo. Você vai passar. Vai lavar o paninho. Paninho limpo. Tá? Que não risque. De preferência aquele separadinho que a gente tem de limpeza só da cozinha. de vidros. Pra móveis delicado. Lavou. Passa de novo. Tira aquele excesso. E vem com o paninho limpo. Seco. Flanelado. De preferência. Pra você não ralar o móvel do cliente. Tá vendo como eu tô passando aqui? Mostrando devagarzinho. Isso. Vem limpando. Secando. Vai ficar maravilhoso. Não precisa de grandes segredos. Quanto mais você passa produto. Inventa produto. Veja. Removedor. Álcool. Embaça. Quanto mais você tenta passar. Fica embaçado. Agora eu vou limpar aqui no geral pra vocês na prática. Pra vocês verem. A camisa é grande. Vocês viram? Uma ou duas gotinhas. Nem faz espuma. Só pra... Porque detergente é um excelente desengordurante. Gente, pra eu chegar aqui eu quebrei muita cara passando muito produto. E tem muita gente que ainda não sabe. Então aqui a gente troca informações. Você vai limpando. Depois enxágua o pano. Vem secando com a flanela. Pronto. Vai ficar maravilhosa. Sempre cuidando, tá? Com delicadeza pra não riscar os móveis da cliente. Essa mesa é um luxo. Mas ela era perfeita pra ficar só de enfeite. Porque você usou misericórdia. Não sei qual que é pior. Se é a preta ou se é essa branca. As duas são maravilhosas. Pronto. Secou. Vai ficar limpo. Olha aqui o antes. linda, perfeita, maravilhosa. Só você manter agora que você desvendei o segredo. Você vai manter limpinha na sua casa. A criança pôs o dedo, jantou, pôs as refeições, já passa aquele paninho rapidinho e tá dez. no vídeo. Dá o jóia. Para de assistir meus vídeos sem dar o joinha que me ajuda, mulher. Mulher, meninos e todo mundo porque eu sei que eu tenho aqui 90% dos meus inscritos, minhas inscritas é meninas, mas eu tenho meninos também, tá? Então, é isso. Deixa o joinha, se inscreve no meu canal, não esquece nosso compromisso, tá? Às 19h, todos os dias, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até a próxima sexta, tá? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Amanhã tem outro vídeo super especiais com os diquinha prática, tá? Um beijo, até mais.